O Leandro roda o Home Assistant num mega servidor, cheio de recursos e que consome um rio de energia? E o Zé Dom? Base de dados? Quantidade de dispositivos? Integrações? Customizações? Fica aí que você já vai ver e poder se inspirar, além de sair daqui com várias dicas. Vamos lá! Eu sou o Leandro e o assunto hoje é o meu Home Assistant, o meu sistema de automação residencial. Eu quero mostrar pra vocês até onde eu cheguei com o que eu tenho aqui, até porque eu tô pensando em mudanças aqui na minha infraestrutura, então talvez o cenário atual não exista mais aí num futuro breve. Já se inscreve aí pra você acompanhar toda essa evolução, inclusive na minha rede residencial, porque vem novidades por aí. No meu Home Assistant atual, que é a minha central de automação, de automação residencial, eu já atingi mais de 1.500 entidades. Entidades dentro do Home Assistant são, de fato, os controles dos dispositivos. Obviamente, um mesmo dispositivo pode ter múltiplas entidades, né? Por exemplo, um interruptor de quatro canais. Ele vai ter quatro entidades que representam as teclas dos interruptores, mais uma que mostra a potência do sinal Wi-Fi ou Zigbee, e mais uma ou mais outras, uma, por exemplo, que possa controlar o estado ao iniciar, né? Então, quando acaba a energia, se volta ligado, se volta desligado. Cada pontinho de controle desses é uma entidade. Então, obviamente, eu não tenho mais de 1.500 dispositivos em casa, mas sim pontos de controle. De qualquer forma, é muita coisa. E tudo isso através de mais de 40 integrações com marcas e tecnologias diferentes. São mais de 100 automações e mais de 50 cenas. E aqui no Home Assistant, a gente chama de scripts. Que são aquelas que você dá um toque num botão para executar uma rotina. Por exemplo, preparar a sua sala para o modo cinema. Ou apagar todas as luzes e fechar as persianas quando você vai dormir. Muito prático, né? E antes que eu me esqueça, você está convidado a participar gratuitamente da nossa comunidade do Discord, através do link aí na descrição. Já são quase mil membros para conversar sobre automação com o Home Assistant, dentre outras coisas. É diversão pura, vai lá. E partindo para o dashboard, eu procuro utilizar bastante aquilo que é padrão e que já vem com o Home Assistant. Mas, obviamente, eu não dispenso alguns cards customizados para dar aquele upgrade visual. Além de gráficos com mais informações, media player mais clean e também o kiosk mode. Que eu uso, inclusive, no meu dashboard com a Echo Show 15 para assumir com as barras laterais e superiores, deixando o ambiente mais limpo e mais restrito. E pela quantidade de funções que o Home Assistant oferece, é importante manter a organização do seu dashboard, organizando as telas por cômodos ou tipos de dispositivo, e também aquela tela inicial com as principais informações e controles que você precisa. E que te dá uma visão geral da sua residência. Bem como uma interface bem configurada somente para o sistema de alarme. Afinal, segurança é essencial. E não vamos esquecer do painel de energia, que basicamente organiza de forma visual e gera um histórico de todos os seus sensores de consumo energético. E você pode ver tudo isso em tempo real. E já falando em histórico, eu utilizo atualmente a base de dados nativa do Home Assistant para armazenar até 10 dias de informações estatísticas. Mas, para longo prazo, eu utilizo o conjunto em FluxDB mais Grafana, onde eu guardo estatísticas de até um ano. E puxando agora para a parte de add-ons, que são softwares adicionais que você pode instalar diretamente dentro do seu Home Assistant, de forma muito fácil, caso você utilize a versão completa do Home Assistant, que é o Home Assistant OS. E para essa parte, eu utilizo somente os básicos, os que me atendem de fato. Tais como o editor de arquivos de texto para configurações específicas, compartilhamento de arquivos, terminal SSH, MQTT Broker, RTSP to Web para melhorar o streaming das câmeras, ESP Home para os meus desenvolvimentos próprios de dispositivos, Grafana para acesso às estatísticas de longo prazo, acesso ao NVR Freegate, e principalmente o Zigbee to MQTT, que é o meu hub Zigbee, onde eu concentro mais de 50 dos meus dispositivos de automação, que são inclusive de marcas diferentes. E aí vem a pergunta, cadê aquele InfluxDB que grava o histórico de um ano de todos os dispositivos, que eu não vi você mencionar aí na tela. E só uma breve pausa aqui para informar que esse mês de novembro, mês das promoções, é o seu momento de aprender, de fazer as coisas acontecerem por conta própria, mesmo se você for completamente iniciante. Porque o curso de Home Assistant está com desconto de 30% e pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros. Salientando que além das nove horas de aulas já disponíveis, está previsto a liberação de mais conteúdos relativos à automação residencial, sem custo adicional para quem está adquirindo até esse momento. Depois o preço vai subir, então não tem por que não aproveitar. Vai lá no link da descrição para conhecer mais sobre o curso e usa o cupom mencionado para obter o desconto. E continuando com a questão aqui de onde está o meu InfluxDB. Bom, primeiro vamos falar do hardware que eu uso para rodar esse Home Assistant nos últimos dois anos. Acreditem, eu rodo isso há um pouco mais de dois anos num Raspberry Pi 4, com SSD USB 3.0 externo, né, para armazenamento, mas que tem somente 2 GB de memória RAM. E aí vem o ponto, recentemente eu realmente tive que transferir esse InfluxDB para um outro servidor externo. E aqui eu nem estou falando de CPU. A CPU do Raspberry Pi 4 dificilmente atinge 50% de uso, fica em média aí entre 20% e 40% durante o dia todo. Mas o problema aqui foi a memória. E aí eu removi esse InfluxDB da atual instalação para que eu pudesse ficar com pelo menos de 15% a 20% de memória livre no meu Raspberry Pi 4, não colocando em risco aí as minhas automações, que é a parte principal do Home Assistant, que realmente traz conforto, segurança e conveniência para o dia a dia. E como atualmente eu tenho uma infra aqui em casa, o meu Home Lab, que eu vou falar mais sobre aí no futuro, com um trio de servidores rodando Proxmox, é bem provável que num futuro breve eu virtualize o meu Home Assistant. Uma vez que tem essa infra disponível, não faz sentido manter como está. De toda forma, para quem tem dúvida sobre o Raspberry Pi 4, eu já informo aqui que sim, é confiável, tem excelente performance e consumo mínimo de energia. Se essa for a sua opção, só opta aí por uma versão com pelo menos 4 GB de memória RAM e é essencial utilizar um SSD externo via USB ao invés do cartão SD, por uma questão de confiabilidade e performance. E obviamente você também pode optar por um mini PC. Olhando inicialmente, os preços infelizmente não são tão baixos, principalmente com os nossos impostos absurdos, mas acabam se tornando baixos caso você planeje aí uma automação completa, uma reforma ou até uma construção. E dá uma olhada no vídeo que eu estou deixando para vocês aqui no card final. Valeu!